Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos super bem-vindos, tá? Hoje a dica é super rápido também, é para te falar que a Calvin Klein, essa marca top, te leva para o festival de Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pois é, quem é que não quer participar desse festival, hein? Eu fico sempre de olho aqui, acompanhando pelas redes sociais, nunca sigo pessoalmente nesse festival, mas acompanho tudo. E agora você vai ter a oportunidade de conseguir ir na faixa, assistir a esse festival, que é considerado um dos maiores festivais do mundo, festival de música e artes do mundo, que está na Califórnia, nos Estados Unidos, tem aquele festival de música maravilhoso, onde todo mundo vai super com aquelas roupas descoladas, inclusive no site da Calvin Klein, tem lá várias dicas de roupa para você adquirir e já guardar a sua roupinha para usar no Coachella, caso você seja aí o sorteado, tá? Vai ser feito um sorteio pela Loteria Federal no dia 30 de março, tá bom? E olha que bacana, você vai poder levar um acompanhante e além dos dois ingressos VIPs, você vai ter todas as suas despesas pagas, inclusive com transporte, hospedagem e alimentação. Quer coisa melhor que isso, gente? No Coachella, com tudo de graça, tudo na faixa para você, com você toda lindona, toda produzida, com o look da Calvin Klein, você não vai ficar de fora, né? Eu vou deixar aqui embaixo depois o site da Calvin Klein, em parceria com a Coachella, para te levar para lá. Espero que você seja aí um dos sorteados. Vamos ver aqui a data? Eu vou deixar aqui a data direitinho para vocês. Lembrando que a Calvin Klein é a patrocinadora autorizada exclusiva de moda, tá? Do Coachella, na Califórnia e Estados Unidos. E quem for sorteado, vai passar o fim de semana lá, entre os dias 18 e 21 de abril, tá bom? Se você for sorteado, vai ser essa data, entre os dias 18 e 21 de abril. Para você e o seu acompanhante, né? E com tudo para, tá? E para você fazer as compras, é entre os dias 12 e 27 de março, tá? A cada R$200,00 em compras nas lojas da Calvin Klein, pode ser na loja física ou no e-commerce da marca, tá? Você vai ganhar um código, você preenche o cadastrinho e já vai estar concorrendo a esse sorteio, que vai te levar direto para a Coachella, lá na Califórnia e Estados Unidos, tá bom? E o que mais? Ah, você já falei, mas vou repetir. O sorteio é realizado pela Loteria Federal no dia 30 de março. Olha que bacana, né? Ótima parceria aí da Calvin Klein, que é a patrocinadora exclusiva de moda do Coachella, tá bom? Para quem curte música, para quem curte esse evento maravilhoso, eu acompanho tudo pelas redes sociais. Vou adorar encontrar um de vocês lá, caso vocês curtam também, caso vocês façam alguma conta e seja sorteado, eu vou estar aqui, vendo vocês e acompanhando tudo aqui pelas redes sociais, tá bom? Então fica aqui a dica de hoje, vou deixar novamente o site aqui para vocês terem mais informações, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de cada um de vocês, mas não esqueça de deixar aquele like, amigo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live lá no nosso Bate-Papo com a C. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!